A passagem do VLT vai subir mais uma vez. O repórter Neto Mota está na estação do centro de Maceió, vai trazer os detalhes desse reajuste. Mais um, né, Neto? E agora, como é que vai ficar o valor da passagem? Olha, Bruno, mais um, viu? De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a passagem a partir do dia 3 de julho aqui em Alagoas vai custar R$ 2,50. Além de Maceió, João Pessoa e Natal também vão contar com esse reajuste. E ainda de acordo com a CBTU, o reajuste estava previsto para acontecer em março. Mas, tendo em vista a maior vulnerabilidade diante da pandemia da Covid-19 e a paralisação também das atividades econômicas, esse reajuste foi adiado para o mês de julho. A empresa ainda informou que fez o possível para diminuir os custos do impacto desse reajuste para a população. No entanto, não foi mais possível deixar de ajustar a tarifa após dois anos da aprovação do último aumento, prevenindo, então, contra as políticas de congelamento tarifário. Pelo menos foi essa a justificativa dada pela CBTU. A gente repete, o valor vai custar R$ 2,50 a partir do próximo 3 de julho. Pode parecer pequeno, Bruno Protazzi, mas pesa muito, porque o público do VLT é bem vulnerável, tem condições econômicas nem tão favoráveis, então pesa sim.